Programa Arte que Faz Participe do movimento Compre do Pequeno Negócio Iniciativa Sebrae Você aí que se entrega de coração ao seu negócio A gente sabe que pequenos negócios como o seu geram empregos, distribuem melhor a renda facilitam o dia a dia das pessoas e fazem parte da história do seu bairro Para celebrar tudo isso, vem aí 5 de outubro O movimento Compre do Pequeno Negócio Entra aí em compredopequeno.com.br Cadastre a sua empresa e se prepare Não perca essa grande oportunidade para fazer bons negócios Participe, esse negócio também é seu Olá, sejam bem-vindos a mais um Arte que Faz feito com o maior amor do mundo para vocês Acho bom você separar em casa um cafezinho bem gostoso porque a aula de hoje também é muito gostosa Tenho certeza que vocês vão adorar A professora é muito linda, a artesã que eu já conhecia do Facebook os trabalhos já era fã, aí ela veio aqui e eu vi que ela é igualzinha É linda, é simpática e muito talentosa Então vocês vão adorar e eu tenho o prazer de apresentar É a Lívia Fiorelli Que lindo, Lili Que bom também, né? Obrigada pelo convite A gente já tentou uma vez, não consegui, mas eu já era sua fã Obrigada Agora você veio trazer para a gente o Scrap Decor Com certeza, uma peça linda para ensinar para vocês Uma caixa romântica E quem é apaixonado pela arte do Scrap Decor vai babar Vai mesmo, dá para fazer com adesivo também O importante é que é lindo, fica lindo Que comportam e fica lindo de qualquer jeito Lindo mesmo, eu fiquei apaixonada pelos papéis, por tudo A combinação fica bem legal Eu acho que quando você pode mesclar várias coisas, ela fica linda Então, mas antes de você começar Só para deixar o pessoal curioso Vamos assistir ao Momento Sebrae muito especial, muito bacana A gente assiste e volta aqui com a Lívia Vamos lá Oi pessoal, tudo bem? Bom, vocês já conhecem o Movimento Compre do Pequeno Negócio? É uma iniciativa maravilhosa do Sebrae que está sendo muito importante Porque chama a mesma atenção para o poder transformador que os pequenos negócios têm E que muitas vezes passa despercebido A padaria da esquina, o mercadinho do bairro, o salão de cabeleireiros, a loja de roupas E uma infinidade de outros produtos e serviços sempre pertinho de casa É tão comum ter tudo isso ao nosso alcance Que a gente nem percebe como os pequenos negócios fazem parte da nossa história Tornando o nosso dia a dia muito mais simples Comprar do pequeno negócio, local, faz com que o dinheiro fique no bairro Possibilitando criar novas oportunidades, gerar mais empregos e distribuir melhor a renda Além disso, valorizar o pequeno negócio da vizinhança na hora da compra É uma decisão que resulta em menos deslocamentos pela cidade Menos estresse no trânsito, menos poluição ambiental E isso também é qualidade de vida Pequenos negócios valorizados movimentam o comércio local E promovem o desenvolvimento social Ao comprar da pequena empresa, você ajuda os pequenos negócios a se fortalecerem E isso estimula a empresa a inovar, a melhorar o seu desempenho A diversificar a oferta de produtos e serviços A atender melhor o cliente E a comunidade toda agradece a preferência Então, eu convido todos vocês a fazerem parte do movimento Compre do pequeno negócio 5 de outubro, dia nacional da micro e pequena empresa Dia de priorizar, incentivar e fortalecer os pequenos negócios do seu dia a dia Então, acesse agora mesmo o site www.comprendopequeno.com.br E venha fazer parte desse movimento você também Valorizar o pequeno negócio é um grande negócio para todos Bom, Lívia, estou doida para aprender a fazer essa caixa Que é bem romântica E bem fácil também Isso aí Vamos aprender? Vamos começar Então, aqui eu já trouxe ela preparada Pintei o MDF direto no verde mata Na verdade, a cor que eu escolhi foi a cor que mais combina com o papel Então, aqui tem o meu verde Eu aproveitei essa cor, tá? Tá Papel lindo, lindo É, eu usei o papel pequenininho, né? Esse daqui, que ele é 15 por 15 Ali eu usei o 20 por 20, mas a gente também pode usar a folha inteira Né, ó, que ela... numa caixa maior, de repente, né? Então, a gente tem aí várias opções E até mesmo o adesivo, né? Como eu falei É, então Combina também Que é uma boa ideia também É uma boa ideia, de repente, quem não tem o papel de fácil acesso, né? Então, aqui, tudo a gente vai começar de acordo com o tamanho da nossa peça Tá Tá? Aqui a minha eu medi um tamanho legal que dava para eu fazer Então, aqui eu tive que tirar um pedacinho do código de barra e tudo mais dela E aqui eu aproveitei o avesso do papel Deixa eu ver se é esse, não é esse aqui Que tem uma estampa de... que é a mesma estampa, né? Só que o avesso dele é listinha Então, legal também nessas folhas dupla face, né? Que dá para a gente aproveitar legal Então, aqui em cima eu compus ela com a figura E aqui em cima com o papel Tá Dá uma dica, assim, para compor direitinho Para fazer uma boa composição, que é tão importante, né? É, é muito importante e muita gente me pergunta também Uma das dicas é essa do papel Então, a gente sempre usar uma parte e usar o avesso dele Que já... Que já ajuda No caso da peça pronta, eu usei um outro tema Completamente diferente, só que as cores dela Elas casaram certinha com a tampa do... a folha da tampa, né? Tá É aproveitar o que tem no papel Listinhas, de repente um... Vai vir numa cor de base, né? Exatamente E vir no seu outro... No caso aqui eu usei o verde Que era para ele poder destacar Tá Legal, tá? E aí aqui, como ele aparece a bordinha Né? Mesmo a gente cortando certinho o papel Ele aparece Então, eu só passei duas demãos aqui do verde mata Que é um verde próximo do meu papel também Tá? E depois que eu acabei de fazer isso aqui nele Eu posso pintar até com a buchinha Tá? Eu peguei e molhei na tinta E com a buchinha, ó Eu vim fazendo esse acabamento no papel Uma buchinha mesmo Porque quando a gente corta o papel ele fica branco É Então eu fiz esse com o próprio verde Tá Onde eu vou colocar a lista Que o papel é mais claro Aí eu usei uma tonalidade mais clara Que é essa, bege médio Uma cor bonita Uma cor bem bonita também, bem romântica É romântica É, tem que combinar E fiz a mesma coisa Vim com a buchinha, bati Pra fazer o acabamento no papel Tá bom Até aí sem segredo nenhum, né? Então a gente vai começar a colar Porque aqui embaixo, ó Dá pra ver Eu passei o verde em tudo Na borda também passei o verde em tudo E aí a gente entra com a colagem Vou usar a cola branca E é bom a gente falar que a lista de materiais Tem tudo lá, o passo a passo No nosso site e no Facebook Isso, tudo certinho Que se perdeu algum detalhe, né? É Aqui, ó Eu vou pegar o meu rolinho Que eu usei ontem Então eu já deixei no saquinho E vai espalhando Espalho a cola Cola branca Cola branca Pro papel de scrap Eu prefiro a cola branca Porque ele é mais grosso E a cola eu acho que segura mais, né? Então, ó Eu vou posicionar Aqui a figura Pego lá o outro pedacinho dela Cola Cola ali certinho Venho com um paninho Só pra dar uma Alisada Alisada E não deixar da bolha E esse papel Ele é mais grossinho Então ele adere bem É Quase que na hora Dificilmente ele dá bolha É diferente do papel de decopagem comum Que ele é fininho, né? Tem que tomar mais cuidado É Eu já vou aproveitar e colar aqui esse lado E a parte de dentro? Você também pintou, né? Eu pintei de mineral Deixei já ela pintada de mineral Ainda não chapisquei Mas a pronta ali Ela tá chapiscada com o verde Duas demãos sempre? Eu dei três demãos É, pra ficar bem Cobrir certinho Daí aqui, ó Eu coloquei o florido em cima E o listado embaixo É lógico que aí De acordo com o tamanho, né? Da caixa Você Tá Aqui, ó Como a minha caixa tem esse desenho Aqui, né? O recortado A gente tem que esperar secar Bem direitinho Essa parte aqui Que se a gente fizer agora É Ele rasga, né? Então a gente tem duas maneiras De se fazer Com o estilete Ó Tira um pedaço Sai fácil, ó Sai Quem não tem muita habilidade Com o estilete Ai, tá até com vergonha Da minha lixa Mas, ó Ela é bem velhinha É uma lixa de pé Mas que eu só uso Pro artesanato Aí eu venho aqui, ó Vai, ó E a gente vem aqui, ó De cima pra baixo Ó Ela começa a desgastar Aí ele sai facinho Sem problema nenhum Aqui, então O que eu usei? Pra fazer acabamento Na emenda Entre um papel e outro Aqui eu vou usar A rendinha Que eu descobri Esses dias Que ela tem avesso Que eu não sabia É mesmo, né? Aí eu venho Ninguém pensa nisso Ninguém pensa Mas eu descobri Achei super legal Colei um monte Errada Mas tudo bem, né? Aí, ó A gente vem com a cola branca Faço um fiozinho Da cola, ó E como é que você foi Perceber que a cola Que a renda tinha Lá pra esse perfeito? Eu aprendi Num workshop Que eu fui fazer Aí a pessoa falou assim Pra mim Deixa eu ver Se você sabe colar direito Falei, como assim? Ah, não Tem um lado Eu fui colar também Falei uma vez Gente, eu não entendo De costura Não entendo de fita Aí a pessoa mandou Uma mensagem pra ela Sou bordadeira Mexo com fitas E tem lá Do lado certo é esse Aí eu aprendi também Que ela tem uma costurinha Se você parar pra ver Aqui assim, ó Então esse é o lado Onde tem a costurinha A costurinha é visível, né? É visível Porque aqui aparece Bem a costurinha Vamos no outro lado Não, porque agora você falou Eu comecei a pensar, né? Olha Tá vendo? Aqui ela não tem a costurinha Tá vendo? Ó, essa linha Então essa é a que tem o Isso É o lado certo E essa aqui é verdade, olha Ela não tem a costura, né? Então a costurinha tem que aparecer É verdade Fiquei muito feliz também Quando eu aprendi Às vezes parece um detalhe Mas muita gente não sabe Sim E faz toda a diferença, viu? Olha, aqui a gente vai cortar direitinho, tá? Aí vamos terminar por aqui? Não Aí a gente ter Vamos incrementar mais Pronto Ó Deixa eu ver o que eu coloquei naquela Pra colocar igual Uma perolinha menor Nossa, tem tantos detalhes, né? Aí tem essas perolinhas adesivas, né? Que já vem na cartelinha Isso Mas que a gente tem que passar cola Mesmo assim Porque elas podem soltar Ainda mais em cima de tecido, né? É porque o pessoal acha que não, né? É só Mas precisa Ainda mais se a peça fica exposta Ou no sol Ou fica num lugar que pega bastante calor Num banheiro que tem umidade Então ela vai soltar, gente Então tem que passar, tá? Pra ter mais certeza que o trabalho vai ficar Isso Aí aqui ainda acabou? Na verdade Ali eu tinha colocado uma fitinha Só que eu não gostei, né? Aí eu pus mais uma pérola Aí depois eu gostei Ficou bonitinho Então a gente vai colocar aqui também Mas o gostoso desse trabalho também É você ir brincando Você coloca, vê se gosta Exatamente Aí eu achei essa cartelinha aqui Que tem a pérola fosca E a pérola brilhante normal Tá Aí eu coloquei Essas são maiores, ó São maiores, é Bem miúda e essa é maior É E eu coloquei a fosca Fosca aqui tem um brilhinho, né? Opa E tem tanto elemento aí que você pode usar É o que mais tem, né? Nossa Quanto mais a gente compõe Mais bonita ela fica E pra fazer uma peça romântica É fundamental você ter a renda e a perna Sim Não é? É Ah, e aí aquilo ali Eu esqueci A primeira etapa Eu vou vir com um pincel de cerda dura Dura E uma pasta metálica Ah Já até coloquei É Já até coloquei um pouquinho dela aqui É bem pouquinho mesmo Não precisa ser muito, não Vou umedecer aqui, ó O meu pincel nela Vou tirar bem o excesso Hum E vou vir aqui, ó É, ó Eu faço aqui, ó Ele fica bem suave Mas dá bastante diferença Ah Não sei se a gente consegue pegar na luz Dá pra ver, né? Ah, dá pra ver a diferença É Do que ela alisa Não dá sim, ó Lá, tô vendo Isso Fica bem legal Aí eu vou fazer isso de todos os lados Posso fazer aqui dentro também, ó Que é bem legal Que essa madeira aqui de dentro Ela é bem arrepiada Então também uma dica Uma dica boa É Fazer aqui dentro Tá Aí a gente vai colar agora A bordinha Deixa eu olhar aqui de novo Que é outra rendinha É Que ela é mais fina, tá? Na verdade Essa daqui Tem que ver a costura Isso Aí nós vamos fazer a mesma coisa Quando eu coloco algo inteiro Eu procuro começar sempre pela parte de trás Tá Pra que a emenda, quando a gente terminar lá no final Fique atrás, tá? Também é outra coisa muito importante É, outra coisa importante Prestar atenção Ó, vou passar aqui a colinha Certificar de novo, né? Isso Tá bem errada Precisa o óculos Pega o óculos É Deixa eu ver Porque fica na bolsa, né? Você usa óculos? É, então Uso É, usa É Uso, mas a minha bolsa usa mais que ele Esquece A minha bolsa usa mais que eu, é É como eu É, a minha amiga acabou de falar Se eu fosse você, eu faria o programa de óculos Mas você não fez Mas você não, né? Primeira vez que eu venho aqui, né? Não corta óculos Ah, é em casa Aí Aí continua É, a gente vai fazer a volta Porque depois pra dar o acabamento A gente vai usar mais um estrazinho aqui Tá E depois a gente já vem pra outra parte deliciosa Que são colar as flores Daí você viaja, né? Ai, dá pra viajar bastante São vários elementos que a gente pode misturar, né? E as flores você pode fazer Você pode coger com que ela tem as prontas Ali, inclusive, eu fiz usando o mesmo papel Uhum O avesso do papel Então ela combinou certinho Ela seca rápido Em casa faz com todo o capricho Sim Vou até cortar um pedaço a mais Opa Ficar direitinho Olha, ela tem que colar certinho, tá? Tá Aí eu vou colocar depois ainda Tem... Olha lá o que tem Eu achei essa cartela aqui Os brilhos É, que eu achei bem legal e que combinou Aí eu cortei ela em tiras Hum Ó, porque ela vem uma tira larga Então eu cortei assim, tá? Hum Aí eu vou fazer da mesma maneira Aí eu dei o acabamento na lateral toda E vai com a cola E vai com a cola Ela também é adesiva, ó E esse brilho também combina Combina Põe um pouco de brilho no romance Sim, precisa, né? Minha rendinha tá molhada ainda Porque daí eu dou o acabamento, ó Entre a rendinha Né? E o papel E hoje em dia também Os formatos das caixas estão tão bonitos Sim, sim Dá pra viajar bastante Nossa Ó, aqui onde eu já tenho Eu posso pular Já cortar, né? É Já corto ele Vou deixar secar mais um pouquinho E vou cortar esse último que ficou Tá Tá, mas aqui, ó Ele vai também Bom, então aqui, ó A gente cola E essa aqui é uma ideia Uma ideia muito bacana De scrap decor E eu já aproveito Pra falar da nossa parceira aqui A editora Minuano Que faz uma revista sensacional Que é a coleção Álbuns decorados scrapbooking Que tem várias ideias Em scrap decor Em páginas de scrapbooking Pra você que quer ter as lembranças Aí muito bem guardadas E com arte, né? Então tem ideias muito criativas Em agendas Tem as caixas decoradas Scrap decor Como eu falei Tem de monte E também tem Algumas peças ensinadas passo a passo Pra você que quer Aprender ainda mais Quer ideias Mas também Quer aprender Aprender o passo a passo Sempre tem mais de 100 ideias Pra você viajar Assim como a Lívia E fazer os seus trabalhos Assim Um mais lindo que o outro Aí você compõe lá Com papéis coloridos Com carimbos, né? Com as fitas Tem também todas essas Sugestões dos complementos Então a coleção Álbuns decorados Scrapbooking Da editora Minuano Você não pode perder Pode ir lá Correr até a banca Mais próxima da sua casa Por apenas R$9,90 Você leva a revista Ou acessa o site da editora www.edminuano.com.br Ou liga Pra 0 operadora 11 3279 8571 Que a equipe Lá da editora Minuano Vai estar esperando você Sua ligação Com o maior carinho Tá? Vale a pena Essas caixas Uma mais linda que a outra Fazem tanto sucesso, né? Quais mesmo E antigamente A gente tinha a caixa Só pra joia Pra bijuteria Agora você guarda de tudo, né? Documento Tudo, tudo Eu também, inclusive Eu tenho uma caixa Na sala da minha casa Essas caixas livro Do jeito que a gente chega A chave, carteira, celular Abre e joga lá dentro E esquece Na minha casa também A gente põe as chaves Numa caixa, assim Ó, e aqui então A tampa ela fica Basicamente isso Tá? E a parte de baixo A gente vai fazer igualzinho Nós fizemos ali Então nós vamos colocar A renda A pérola menorzinha E depois o strass Pra dar o acabamento Então embaixo Ela fica Assim Até porque sem Já tava bonito Mas olha como você coloca Depois que compõe, né? Fica bem legal Tá? Tá Então agora pra finalizar Na tampa A gente vai colar As flores Como eu já falei Que eu fiz, né? No mesmo Ah Você fez as florzinhas Já pensando, né? E é bom que elas Ficam durinhas assim Sim, fica bem delicadinha Delicada, né? Aí aqui eu só fiz Uma florzinha Um lacinho Com a própria renda Né? Coloquei uma florzinha De papel que tem Um araminho E pendurei um coração Aqui Foi com a fita de cetim A mesma que eu não gostei ali Mas que depois no laço Eu gostei Fiz um lacinho Ó, aí aqui então Eu vou colocar Um pouquinho Da minha cola Pra não estragar ali a renda Colocar bem aqui Esses excessos assim Eu corto depois, tá? É uma fitinha de cetim Bem Exatamente Colocar o outro Aí eu coloco por cima Ai, fica uma graça Fica lindo Aí ela fica assim A gente vai cortar o excesso, né? Deixa eu já cortar Pra ela ficar bem bonitinha Lívia, pra você conseguir Colocar o preço numa Uma caixa assim Tão cheia, né? De elementos Você tem que ver Tudo que você colocou Mais ou menos Sim, sim Com a quantidade De acessórios Que você colocou Por quanto você consegue Vender essa flor? Então, muita gente Me pergunta isso Eu faço mais ou menos assim Quanto eu paguei na caixa? Cinco Vou vender por quanto? Vezes três Ah, quinze? Tá, mas eu usei Um pacotinho de flor Que me custou cinco Então ela vai pra vinte Tá Ah, vou colocar mais um pé Que custa cinco Ela vai pra vinte e cinco Aí você vai agregando valores De acordo com os elementos Que vai colocando E aqui ainda eu esqueci, ó Tem Vai um chatom Ah, tem o chatom Que dá todo um charme O chatom também você vai colar, né? Vou colar também Olha, mais elementos Mais elementos Então isso agrega valor Deixa a peça muito mais bonita Sim E o fechinho também, né? Que é o fechinho que tem o cadeadinho Que é de coração Que faz o maior sucesso É, ele fica lindo Todo mundo gosta, né? Tá lá, ele fica uma gracinha Agrega valor e vale a pena, né? Ela ficou pronta Aí ela fica pronta Porque tem muita dúvida Ainda mais quando ela começa A colocar mais elementos Ai, meu Deus E quanto que custa? Bom, eu faço assim E não erro Não erro Eu consigo vender muito bem É lógico quando Fala, nossa, mas ela ficou linda demais A gente coloca um pouquinho mais Pra depois dar um descontinho E aí assim vai E vai E o scrap, o decor Continua em alta Continua Fazendo sucesso Continua Cada vez mais Então, ó, gente Vamos aproveitar Essa dica Essa aula tão bacana aqui Da Lívia Vamos fazer uma caixa como essa E quem fizer Tira a foto Coloca lá Manda pra gente Na nossa página do Facebook Que eu vou ficar feliz Toda a nossa equipe A Lívia também se fala, né? Eu adoro ver Quando o pessoal faz Eu acho que o melhor pra vocês É a satisfação É ver Sim, é o feedback Que eles dão pra nós Isso é muito importante E depois quando eu falo Eu fiquei feliz Que eu conseguisse A professora já fica feliz Aí eu fiquei feliz Porque eu consegui fazer Eu vendi Fez sucesso Então mais ainda Isso, e vocês também Dão essa oportunidade De a gente mostrar o nosso trabalho Pras pessoas também fazerem Muito obrigada Ah, mas a gente tem mais É que mostrar É, tem que mostrar Que é bonita E cada vez mais Porque é arte que faz Um futuro melhor Com certeza Então a gente quer um futuro melhor Pra todos os artesãos, né? Do Brasil O que a gente pode fazer? Trazendo vocês O talento de vocês Obrigada Obrigada a você Obrigada Você é muito simpática Do jeito que eu falei Talentosa, linda Do jeito que eu imaginava Obrigada Então volta a ser Obrigada mesmo Volto sim A primeira ficou um pouquinho Mais nervosa Mas daqui a pouco Ah, mas eu já passo Primeira de muita Já se soltou, né? Obrigada, Lívia Dá um beijinho Obrigada, Lívia Fica aqui pros meus beijinhos finais Que eu adoro Quero também mandar um beijinho Pra Angelina Foi ela que me indicou aqui Obrigada, Lívia Angelina Couto Nossa amiga, né? Minha amiga também Sempre aqui Também muito talentosa Nossa amiga simpaticíssima Muito querida Um beijão E ó, ó, essa sua amiga aqui, ó Valeu Obrigada, né? Agora os meus beijinhos É pra pessoal que sempre conversa comigo lá no Facebook Que tem muito carinho Me manda muito carinho Então os meus beijinhos também Vão sempre com muito amor e carinho pra vocês, viu? Os de hoje vão pro Juari Souza Pereira Lá de Marilena, no Paraná A Malvina Duarte Clésar De Capão da Canoa E a Erineida Erich Eu não sei se é Erich Eu acho que é assim Da Praia Grande Beijo pra vocês Juari, Malvina, Erineida E Juari Você que eu sei Que tá com o coraçãozinho aí apertado Que a sua mãezinha foi Você me escreveu Olha Um beijo aí nesse seu coraçãozinho, viu? Que Deus console muito a você E a sua família Sua mãe assistia muito Ao Arte Que Faz Que fazia crochê Que você, a sua família, viu? Receba esse beijo com todo o meu carinho E que vocês estejam em paz Porque ela, com certeza, tá, viu? Um beijo muito carinhoso E eu espero todos vocês Mais uma vez Em mais um compromisso Mais um programa Arte Que Faz Se Deus quiser Beijão, gente Obrigada Tchau Tchau Participe do movimento Compre do Pequeno Negócio Iniciativa Sebrae